Olá você, telespectador e internauta que nos acompanha neste momento. Estamos aqui, às margens da BR-407, em Ponto Novo, na Bahia, onde o vídeo viralizou nas redes sociais. É esse aqui. Olá pessoal, eu sou do trecho aí, carreguei meu caminhão em Petrolina, sentido de São Paulo, e passei no posto Itapecuru, Ponto Novo, uma cidade próxima de Capim Grosso, aí na Bahia, e no pátio me deparei com o senhor aí, que está com uma situação bem complicada aqui, está há um bom tempo, o senhor Wendel, até uma ajuda de ação, ele está com o caminhão baixo, bastante tempo parado aqui, até vou conversar com ele, para ver qual a situação aqui, o que está acontecendo. Ô senhor, tudo bem com o senhor? Bom dia, né, está tudo bem, graças a Deus. Então Wendel, o que aconteceu aí? O problema meu é que eu tenho esse caminhão de muito tempo, e não tenho condição de fazer funcionar hoje, porque estou com nove meses parado aqui nesse lugar, nesse poço, poço Itapecuru, aqui em Ponto Novo. É, aqui ele está no pátio do poço, na verdade. Estou no pátio do poço, gente. Nove meses, o motor quebrou, o eixo vira brequinho, estragou o bloco, eu não tenho condição de fazer, eu estou precisando de ajuda. Pois é, essa é a história mais detalhada e completa, você confere agora em mais uma reportagem aqui, na tela da Web Interativa. Então, pessoal, já estamos aqui ao lado do caminhão do seu Wendel, onde agora a gente vai tentar conversar com ele, para saber um pouco mais dessa situação, de forma mais detalhada, como a gente disse, para você, telespectador. Vem comigo. E ele está por aqui, viu? Seu Wendel, no seu companheiro caminhão. E ele está por aqui, viu? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde. Na luta, né? Seja muito bem-vindo aqui à nossa reportagem. Seja Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como é que é o seu nome? Donato. Donato. E o seu? Cauã. Ô, Cauã. É um prazer falar com vocês. Ô, senhor Wendel, a gente vê aqui a nossa reportagem, o seu vídeo circulou nas redes sociais bastante no fim de semana. A gente vê um pouco para poder explicar quem é o senhor, essa história de forma mais detalhada para os nossos internautas. Primeiramente, de onde é o senhor e como o senhor veio parar aqui em Ponto Novo, senhor Wendel? É, como é que é seu nome? Donato. Donato. Ô, Donato. É um prazer conhecer vocês. Meu nome é o Edson Evangelista Neves. Eu sou caminhoneiro há muito tempo. Eu carreguei meu caminhão ali em Feira de Santana, sentido a Belém. Aí, por misericórdia de Deus, meu caminhão veio quebrar ali, rapaz. Logo depois que eu saí de Capim Grosso, ele começou dando sinal, com alguns toques. Aí, eu vim devagarzinho, Deus preparou que no quebra-mola ali, ele terminou de quebrar de uma vez. Eu senti que foi o motor. Aí, Deus preparou que eu vim parar aqui nesse cantinho aqui, em um lugar abençoado, rapaz. Louvado seja Deus. Esse ponto novo aqui é uma maravilha. Glória a Deus. Deus me acatou, me cuidou de mim, me zelou de eu aqui. Olha, tô aqui só Deus. Ô, senhor Wendel, e nisso aí já são, como no vídeo fala, nove meses parado nesse local aqui, morando dentro do caminhão. Louvado seja Deus, com o maior orgulho. Com o maior orgulho. Eu tenho meus filhos, eu tenho dois filhos em Minas, um casal de filhos maravilhosos. Tem três filhos maravilhosos que moram em São Paulo, só tem um solteiro. E eu agradeço e glorifico a Deus, porque eu gosto de caminhão, eu vivo de caminhão. O senhor, e os seus filhos, não questionam, pai, volta pra cá, venha pra cá. Você tem esse contato com eles? Eu tenho. Meus filhos, eu tenho contato com eles na parte da manhã, que me dão, tomam benção, né? Benção, pai, tá tudo bem? Tá, Deus te abençoe. Benção, pai, tá tudo bem, tá tudo bem, louvado seja Deus. Como é que tá aí? Tá tudo tranquilo? O senhor não tá doente? Não, filha, tô não. Minha filha de Teoflotone, o filho Cleidson, a Patrícia, a Natália, são muitos atenciosos, me ligam todo dia. Agora, corinha, meio pouco instante, eu tava recebendo mensagem dela ali, pai, a rádio Teoflotone tá doidinha pra fazer uma entrevista com o senhor, que eu quero que o senhor grava um vídeo, a imigrantes, a bandeirantes e tal. Tá bom, tá bom, Deus abençoe, se eles puderem vir aqui, nós vamos fazer, mas meus filhos têm contato comigo direto, graças a Deus. E nesses 9 meses, como tem sido, senhor, pra se alimentar, pra poder manter os índices básicos do dia a dia? Rapaz, isso é um mistério, viu? O meu alimento é um mistério. Eu saí de quando o meu caminhão quebrou aqui, Deus preparou um irmãozinho, lá de Sobral, no Ceará. Eu liguei pra ele, falei, ô irmão Júlio, paz do senhor, meu irmão. Ele falou, amém, e ele me saúda com a paz do senhor, eu saúdo com a paz de Deus, Deus e o senhor é o mesmo, né? O nosso senhor. Meu irmão, meu caminhão quebrou o motor. Aonde, meu irmão? Ô, rapaz, eu tô aqui no posto da Picuru, de frente aqui, a entrada de Ponto Novo. Meu irmão, tô mandando meu cavalinho aí agora te socorrer, você tá indo pra onde? Fui, tô indo pro Belém. Deus sempre prepara pessoas boas no meu caminho. Aí, veio no outro dia, empanhamos a carga e levamos, deixei meu cavalinho aqui, minha carreta, engatei no cavalinho dele, né? Fomos pro Belém, descarregamos, aí de lá eu desci pra Sobral novamente, deixei minha carreta lá, entreguei o cavalo dele, que ele mora lá, né? Peguei carona e vim embora pra cá. Mas eu glorifico ao senhor que cheguei aqui e eu fiz esse gesto aqui. Fui ficando aqui, encostado aqui. Agradeço a Deus que um dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou. Eu durim, 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 sem veronca nenhuma, nenhuma veronca no bolso. Mas eu louvo e glorifico a Deus que o seu geni, o dono desses dois restaurantes ali, aquele ali, esse aqui, eu creio que vocês conhecem, né? Aí o seu geni parou ali, tá assim, e aí, vamos almoçar? Eu falei, ô senhor, Deus abençoe o senhor. Vamos, rapaz, almoçar, tá na hora, a hora. Eu falei, não, Deus abençoa. Aí ele encostou perto e falou, mas por que o senhor já almoçou? Eu falei, não, não almocei não. Mas o senhor não almoçou por quê? Eu falei, porque eu tô sem dinheiro, senhor. Eu não vou almoçar, porque eu tô sem dinheiro. Peraí, eu, mas minha esposa e meus filhos ficam dali olhando, o senhor só fica colado nesse caminhão, o senhor não sai pra banda nenhuma. Mas o senhor tá sem almoço, esses três dias, eu falei, tô. Mas por quê? Fala a verdade, foi porque eu tô sem dinheiro, senhor. Eu tô acostumado, Deus me entrenou tanto a ignorar a fome, a ignorar a dor, a ignorar a sede. Eu não importo essas coisas, não. Eu importo muito ainda a glória a Deus e falar que Deus é bom na minha vida, o resto é resto, senhor. De jeito nenhum. O senhor não vai ficar sem almoçar aqui, mas não vou permitir isso de jeito nenhum. Eu não faço vergonha, eu tô com vergonha de deixar o senhor três dias com fome. Eu falei, não, pois não é possível. Fica triste não, senhor. Fica triste não. Não, senhor, o senhor vai almoçar agora. Tá meu restaurante ali e o outro aqui. Enquanto eu estiver aqui, o senhor vai almoçar e jantar todo dia. E aí é o senhor que vai marcar. O senhor vai marcar o que o senhor vai comer. Marca lá e na hora o senhor vai trabalhar, depois o senhor passa aqui e me paga. Mas se com fome aqui, o senhor não vai ficar não. Falei, então tá bom, se o senhor fizer assim, Deus abençoa o senhor também, mais uma vez por isso. E eu agradeço a Deus, que Deus preparou, abriu as portas, abriu o coração de Jenny e da esposa dele, dos filhos. Me tratam maravilhosamente bem. Indico a vocês, é quem passar aqui, ó. Vem almoçar aqui. Comidinha boa, bom tratamento pra gente. Eles têm cuidado de mim aqui até. E eu agradeço a Deus por isso. O senhor, André, e o problema do seu caminhão, o senhor também é mecânico, como diz no vídeo. E o senhor até tentou ver a situação, mas a situação é mais complicada do que o senhor imaginava, né? É correto, rapaz. Eu sou mecânico desde criança. Eu venho aprendendo a mecânica e eu tenho oficina mecânica em São Paulo. E a gente vai aperfeiçoando com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando. E eu entrei dentro do meu caminhão, não vou abandonar o barco que Deus me deu. Foi Deus que me deu, Deus dá as coisas a gente e quer que a gente zela do que dá, do que ele dá. É como um pai, o pai dá um brinquedo pro filho e quer que o filho zele do brinquedo. Então, o papai do céu me deu isso aqui. Papai, eu quero uma ferramenta pra eu poder morar, trabalhar, andar, porque aqui não é só minha ferramenta de trabalho, eu durmo dentro dele. Minha carreta tem cozinha e eu faço comida nela. Não tá aqui agora, porque tá pra lá, louvado seja Deus. Deus preparou que ficasse lá, mas eu faço comida, faço minha comidinha. Então, eu agradeço e glorifico a Deus, porque Deus é bom, né? O senhor só sai hoje daqui com o seu caminhão consertado, seu Wendel? Olha, eu só saio hoje daqui na hora que o papai do céu falou assim, pode sair, tô preparando tudo. Tô preparando tudo. Eu louvo e glorifico a Deus que eu fui ficando aqui, fui ficando esperando umas malditas de umas empresas pagarem. Eu tô com um punhado de cheques sem fundo, que as empresas só sabem pôr carga nos caminhões da gente e não pagam. Enfia cheque sem fundo na gente, enfia cheque sem fundo, a gente chega, pega o cheque e usa, chega num posto desse assim ou qualquer outro. Abastece, eles pegam o cheque da gente, mas eles pegam por confiança na gente, nos caminhoneiros, não é nas empresas. Depois, o que que acontece? A empresa dá o cano no posto, o cheque volta sem fundo. O que que acontece? Eu, pra pegar o cheque do posto lá, eu tenho que chegar lá, enfiar a mão no bolso e, ó, pagar. Tá aqui, ó, um cheque de R$3.000, senhor, que eu fiquei devendo pro senhor, não foi? Foi. E quanto eu tenho que pagar hoje? Ele vai lá e calcula o preço do diesel de hoje. Hoje, aquele cheque de R$3.000 já não é mais R$3.000, o que eu disse, eu sobe direto. Os nossos governos não olham pra nós. Nossa classe de motorista, de caminhoneiro é a pior classe que existe na terra. É a pior profissão. Mas eu gosto disso aqui. Eu gosto. Eu gosto do que faço, por isso que eu procuro fazer com perfeição. Então, você tem que pagar o posto. E eu falei, eu só saio daqui com meu caminhão consertado. Eu não vou deixar abandonar meu caminhão aqui. E tá aí, eu tô esperando. E naquele dia do vídeo, quem foi aquela pessoa do vídeo? Como é que tem sido a repercussão desse vídeo aí, que foi feito mostrando a realidade do senhor? Rapaz, meu irmãozinho, esse vídeo é um mistério. É um mistério. Pela graça de nosso Deus, é um mistério. Eu, por bondade e misericórdia de Deus, eu sou cristão. Crente até o diabo é, até Satanás é crente. Mas eu sou um servo de Deus, daquela igrejinha ali. O senhor Jesus me chamou, me anunciou o evangelho. 5 de julho de 1991, às 3h40 da madrugada, dentro dessa minha oficina lá em São Paulo. O senhor Jesus sentou de meu lado, às 3h40 da madrugada, e me anunciou o evangelho. E falou, vou te colocar no único e do verdadeiro lugar, onde se fala da minha palavra, sem acrescentar e sem diminuir. E no dia de sábado, usou uma criança pra me mostrar a congregação. Não tô anunciando placa não, viu? Uhum, tranquilo. Mas eu fui pra lá, e eu, a quarta, a quarta, terça-feira passada, a quarta, terça-feira passada, eu sentei dentro desse caminhãozinho meu aqui, que você tá vendo, cansado de cobrar das empresas. Tá aí, o cheque tá aí, eu posso te mostrar, um por um. Cansado de cobrar das empresas. Rapaz, eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer motor do meu caminhão. Se vocês tivessem me empagado, seus cambados, eu não tava aqui não. Tem nove meses que eu tô aqui, seus cheques vai fazer um ano e meio. Se vocês me deram, vocês têm que me empagar. Vai indo, a gente desespera, rapaz. Eu sentei ali, chorei. Eu não vou sair daqui, eu vou morrer seco, esturricado aqui, ó. Mas eu não vou abandonar o barco que o senhor me deu. Eu não vou sair daqui, eu só vou sair daqui com meu caminhão consertado, ou então pra consertar em algum lugar. E as empresas que me devem, não me pagam. Depois do vídeo, o senhor divulgou o número do Pix, e como é que tem sido? Tem chegado ajuda, tem chegado ligações? Como tem sido a situação? Bastante, rapaz. Deus usou aquele anjo ali, ó, pra fazer o vídeo pra mim. Olha ele passando ali, ó. Deus usou aquele moço, que é o dono desse caminhão, fez o vídeo, me ofereceu, deixa eu fazer o vídeo, rapaz. Aí depois do vídeo, ó, louvado seja Deus. Passei o número do Pix, e Deus tá abençoando que toda hora cai um dinheirinho na conta, cai um, paga um, um dá um tantinho, outro dá outro, um dá um tantinho, outro dá outro. Aí eu tô esperando reunir uma porçãozinha pra mim comprar o motor e colocar. Mas Deus já me deu um sinal de outro movimento diferente. Tem alguém querendo me levar quarta-feira pra me dar um motor pra... Eu não sei se é me dar um motor, mas me tirar daqui pra me levar pra feira de Santana. Mas eu estou orando a Deus pra ver se é de Deus. Se for de Deus, ele vem me buscar. Se não for, eu vou ficar quietinho aqui no canto. E pra quem queira ajudar, seu Endo, presta por favor o número do Pix, pro pessoal já poder também entrar em contato, pra você poder comprar o seu motor e voltar pra Minas Gerais. Pra quem quiser me ajudar, gente, meu Pix é 74-981-28-2637. Eu tô carente de ajuda, eu preciso de ajuda. Então eu não vou sair daqui, eu não vou arredar meu pé daqui. Eu só vou arredar com a direção do céu. Mas eu tô carente de ajuda. Na hora que Deus preparar a minha porçãozinha, que dá pra mim comprar um motor, que eles estão falando aí 25, 30 mil reais. Pouco não dá pra mim comprar. O cheque que eu tinha se eu recebesse, dava, dava. Mas eu não tenho. Então eu preciso de ajuda. Meu nome é o Edson Evangelista Neves. Eu sou de Teoflotone. Eu nasci em Teoflotone, em Minas Gerais. Eu sou mineirinho comedor de queijo. Então eu preciso de ajuda. Quem sentir de me ajudar não será em vão, gente. Não é pra beber, não é pra fumar, não é pra drogar. Eu sou um... Considero eu, no amor de Jesus Cristo, um cristão na terra. E agora a gente conversa com o autor desse vídeo que você viu no início da nossa reportagem. O Ney, que também é caminhoneiro, está por aqui. Ney, conta pra gente, após ver a situação, por que você decidiu fazer esse vídeo? É, por coincidência eu também quebrei um caso parecido com o dele, né. Eu cheguei no posto, coloquei meu caminhão ao lado dele e comecei a conversar com ele, né. Inicialmente até ele falou que tinha experiência de alguma mecânica. E eu, em vez de passar pro mecânico, falei, não, vou ajudar ele, dar uma força pra ele. Ele faz a parte mecânica pra mim, que era tirar o motor, né. E em vez de pagar o mecânico, pago pra ele. E conversando com ele, eu vi a situação dele todo esse tempo aí, nove meses e tudo. Eu falei, eu tive a ideia. Eu falei, eu tenho bastante contato de grupo, bastante grupos de transporte, de transportadora. Eu falei, eu vou fazer um vídeo e jogar. Que são pessoas do mesmo ramo, né. Um ou outro vai querer ajudar, ou talvez tenha alguma peça dessa que não está usando. Pode ajudar ele, né. A minha intenção é essa. E o senhor esperava que ia dar tanta repercussão desse jeito? Não, não. Tanto assim, não, né. Eu queria ajudar ele só ali o máximo, o mínimo que pudesse, no caso, né. Pra iniciar pelo menos o processo aí. Mas pelo que eu vi, graças a Deus, deu certo. E acho que vai acabar dando uma força pra ele, pra ele seguir viagem. Deve arrumar o caminhão dele todinho e seguir a viagem dele aí. Seu Wendel, passa novamente o Pix, o pessoal que queira ajudar. Pra tirar o senhor daqui de ponto novo, no bom sentido, pra poder voltar pra casa. Louvado seja Deus, meu Pix é 749-8128-2637. Quem puder me ajudar, gente, sério, eu tô de bom grado, viu. Vou gostar muito. E vou orar mais ainda por cada um. Muito obrigado, seu Edson, o Ney também. E mais uma reportagem aqui, para o Web Interativa, Donato Costa.